Estreitou até agora que só sobraram os melhores da edição Vamos pra cima 30 segundos Só tu pede o DJ Esse cara é um monstro sagrado Esse cara é um monstro sagrado Esse cara é um monstro sagrado Você se ferrou, você não tem flow Deixa que eu faça improvisando Quando eu mato, esse cara não sente que bate nem importa Você sabe que eu faço improvisação Então melhor você parar, parceiro, fica na minha mão Enquanto o sol é pra baixo, seu corpo fica no chão Olha só, olha só, que coisa legal Então mano, você pode dançar, não tem potencial Eu também danço Direto, na parada, faço make e trans Acho que estamos desacertados Que que eu faço, mano? Eu não faço meu improviso, que eu faço Quando a brega bate, sabe que eu desisto E aí, você sabe que essa que é a sessão E aí, você sabe que essa que é a sessão? E aí, você sabe que essa que é a sessão? E aí, você sabe que essa que é a sessão? E aí, você sabe que essa que é a sessão? Pega essa visão, eu tô te respondendo Eu tô com tu atacando Eu tô te dizendo Falou de criança, tá? Teca, fez assim você mesmo E depois você me que até vou pra careca Tá, se forro que o bagulho ficou Mas, ei, sabe que o teu pai te aposentou Pode fazer transar nimi Quando eu deixar o cabelo crescer Que talvez deixe eu ganho pra você E aí, palmas, 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 palmas É uma batalha É assim que faz barulho, caralho É difícil, essas edições, meu mano, tio Parque Vamos passinho aí, ó Votação da palma que aconteceu Barulho pra quem gostou das imaginaia Diferentemente barulho pra quem gostou das imaginaia Pai Nada é um a zero, mas nada está perdido no meu truta Sabe por quê? Tudo que vai Vota Pega uma foto aí, que agora é Rode de resposta Rode de ataque Vê, vê Ó Ó Ó Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Eu quero ver, eu quero ver E o que você seja Cê fez sua aula de canto, mas não seu nada vai arrumar Na minha frente cê já veio atropetar Na cima o pé até veio me ganhar Só que hoje é diferente, cê não tem elefício pra carregar Né meu? É isso que eu vou te atacando agora Cê sabe que a rima aqui é de dentro pra fora Não tem elefício, então pode crer Era melhor chamar ela, que ela dá bem mais trabalho que você É foda, você até ganhou o primeiro round Mas você sabe que agora isso aqui foi fraude Por isso que aqui eu vou rimando É o primeiro round, o rima não tá me desafinando Oh, faz favor parceira, sem maldade Eu faço minha rima que tem versatilidade Diferente de você, eu rimo com a rima Que eu sou rolo com pressão e que hoje vai passar por cima Até agora tô impressionado com a minha voz Deu pra entender que a sua mente aqui tá presa Não se salva de canto, rimo com os patucanos É um pato assim bem porque a minha mãe é da igreja E aí? O que eu posso fazer? Se eu sou rima de crente Por isso que eu sou crente e moro na latina Então é desse jeito que hoje você é a mente Como a gente chega e enfrenta essa mina Não tem a legisla pra carregar Porque se não faz culpa Era pra você se ajudar Agora cê vai entender a painha Eu rimo a quatro anos e tudo que eu tenho Eu vou me fazer sozinha E aí? O que eu vou falar agora, comarada? Cê tá ligado que eu rimo pra quebrada Vamos pra votação do Informa Democrática, certo? Barulho pra um sai com vontade Barulho pra quem gostou das rimas de Depay Ok, ok, ok Dio, dio, dio Dio, dio Barulho pra quem gostou das rimas de Naia Naia para a próxima fase E muito barulho para Depay E aí Eu vou me fazernote